Eu tô aqui na minha casa olhando os resultados dos alunos e dá uma olhada aqui no resultado da Bruna. 20 mil reais em menos de 30 dias. Aí tem o João também, que fez 700 reais em 7 dias. O Fabrício fez 800 reais em 5 dias. E tem a Camila, que ganha mais de 10 mil por mês. Se você quer aprender como criar um negócio lucrativo na internet, clica aqui ou arrasta pra cima que eu vou te ensinar. E como é que foi pegar um avião de novo, cara? Cara, na minha recuperação, o primeiro voo que eu peguei foi voltando da Colômbia pra cá, né? Voltei num autoimóvel, né? Dopado de remédio. Mas foi uma sensação assim... Primeiro, pra me convencer, foi muito difícil, né? Os médicos falaram, a gente tem que voltar pro Brasil. Falei, beleza, vamos de ônibus. Falei, não, não tem como, não sei o que. Falei, eu não vou, esquece. Não vou. Aí entrou minha esposa e meus pais. Não, ficamos o dia todo lá conversando. Até que me convenceram, não sei como eles me convenceram. Aí voltei, dopado de remédio, deitado, né? Voltei. Aí fiz a cirurgia aqui em São Paulo. Depois de cinco pra seis dias, aí tive que pegar o voo, um outro autoimóvel, pra ir pra Chapecó, pra continuar meu tratamento. Só que aí os caras queriam me matar do coração, né, meu? Porque aí me arrumaram, me botaram na maca, tudo bonitinho, né? Fomos pro elevador e ao invés de descer, começaram a subir, 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 foram lá pro último andar. Abriu. O cara abriu e abriu sem nada. Tipo assim, ao ar livre. Falei, caralho, o que que é isso aí, meu? Os caras me enfiaram dentro do helicóptero pra me levar até o aeroporto. Então, meu, os caras queriam me matar do coração, né, meu? Foi a pior sensação. Acho que foi 15, 20 minutos de voo. Foi o pior voo que eu tive na toda minha vida. Aí fui até lá. Só que hoje eu vejo que me ajudou muito a encarar esse meu maior medo, esse meu maior medo da minha vida, né? Passou a ser. Passou a ser, né? E hoje, como eu dou palestra, a gente viaja bastante nos estados, né? Até fora do país, né, que a gente foi. Pô, legal. Se torna uma necessidade. Não tem como você pegar o carro, não. Agora eu vou lá pra Fortaleza, beleza? Tchau. Não tem como, né? Então, medo eu tenho. Tenho muito medo. Mas o que que eu faço? A galera da experiência sempre... A galera já sabe, né? O que que é? Viagem de dia, as primeiras poltronas, a poltrona da janela. Às vezes não tem como a gente viajar de dia, tem que ir à noite. Eu sofro. A Ramsey, agora que é a Ramsey, que é minha assessora, ela sabe. A gente foi semana passada. E fazia tempo que ela não voava comigo. E ela já sabe minhas mães, só que eu acho que ela tinha esquecido. E a gente foi lá pra Curitiba, que eu tava contando nos bastidores aqui. Eu sento, boto o cinto. Ela sentou do meu lado. E ela começou, pá, 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 pá. E ela gosta de falar, né? E fala, 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 fala. E eu sou um cara assim. Pra decolar, até o negocinho do cinto não... Que tu pode tirar o cinto, eu não falo com ninguém. E ela vai, pá, 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 pá. E eu quieto aqui. E eu não dou bola. Eu não dou bola. Porque aquele é o meu momento, cara. Porque aquele é o meu momento de eu conversar com Deus. E eu tenho que olhar, tenho que olhar a decolagem. Fico olhando. Aí depois que o cinto se libera, no caso. Aí sim, aí eu começo a conversar. Então essa é a minha mania dentro dos voos, né? À noite, sofro. Soa todas as mãos. Aí eu começo a olhar pra tudo calado. Olho pra lá, pra cá, olho pra baixo. Mas eu te falo. Essa situação de voar de UTI móvel, de voar com helicóptero, isso me ajudou. Me ajudou bastante. E já passei pra algum outro perrengue, assim, pós-acidente. E como é que foi a tua primeira palestra, cara? Cara, foi em 2019, né? Foi. É, que foi a palestra mesmo, a nossa palestra montada, né? Foi em 2019. Empresa? Empresa, empresa. Ah, é uma situação, é um nervosismo grande, né, cara? Porque tu tá ali, tem teus slides, tem toda a tua história, tu treinou, tu ensaiou. Mas é um friozão na barriga porque a galera tá ali, meu Deus, ele vai falar isso, isso, aquilo. Tu sabe que a galera tá ali pra te escutar e tu tem que passar um negócio legal, né? Tu tem que não sair da tua essência, mas tu tem que passar um bagulho fera, né? Então essa era a minha preocupação na minha primeira palestra. Agora não, agora as coisas são mais ao natural, né? Então tu sabe o momento que você entra, fala mais manso, o momento que você levanta, faz um auê, pega o violão, canta uma música. Quando o começo foi... É que nem a minha primeira música no Popstar, né? Ah, sim, imagina. Cara do céu. Me botaram o último pra fechar o programa, meu primeiro, cara. O que que acontece? A gente ficava lá embaixo no estúdio, né? No camarim, no caso. Aí subia de dois em dois, né? Subiam, se apresentava e descia. Aí a galera descia. Não, foi muito bom, não sei o quê. E eu ali quietinho, né? Falei, meu Deus do céu. E o último, né? Então isso aí, cara, foi... Mas é um adrenalina muito gostoso, assim, sabe? Até a galera fala assim, é mais... A adrenalina é maior pra entrar em campo? Ou pra subir ao palco? Cara, é uma... São duas situações muito gostosas, sabe? Que você fica... E quando dá certo aí... Que acaba te dando mais coragem, te deixando mais firme, né?